Ana Paula, vou te contar um negócio. Hoje na escola teve muita comida, hoje minha mãe comprou um saco cheio de coxinha, 39 coxinhas pra mim, eu comi tudinho, com café, com refrigerante. Aí eu me comportei na escola direitinho, meio muita amizade, peguei o zap de um amigo lá, um menino lá do terceiro grau, sou do primeiro, né, foi meu amigo, falou que sou muito talentoso em pintura, muito talentoso em tela. Tá doido os meus desenhos, top demais, né, Ana Paula, muito top, né, aí eu meio amizade no colégio com os professores, né, muito bom. E o Juan, que coisa boa, Deus é contigo, Deus envia amigos, a escola é pra você aprender, e você é um menino muito inteligente, muitas pessoas vão aprender com você também. Você é muito especial, viu, te amo muito, e tô bem feliz, e a aula qual é o horário? Oi, amorzinha, tudo bem, minha linda, doce vida da minha vida? Tchau, Ana Paula, minha linda, doce vida, tudo bem? Boa noite pra você, viu? Olha o seu amigo que tá só aumentando na escola, só aumentando. Vou provar só o nome do Dércio, tá? Bota aí. Júnior, hoje foi o dia mais romântico, mais legal da minha vida, eu vou ter uma namorada agora, Júnior, sabia? A professora tem uma filha, que é Lívia, vou ser namorada dela, todos os dias vão se encontrar, até arranjar o emprego. Parabéns, Juan, parabéns, tô torcendo pra você aí, tá? Você é um rapaz inteligente, você vai vencer na vida, tá? Você é tração total, hein? Valeu? Eu desisti de dar a sessão de pancada em você, em vez de ser sessão de pancada, vou te dar um abraço e um beijo, tá? Você merece. Obrigado, Júnior, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Eu vou dormir agora, dá-me com Deus, filho. Suem com os anjos de guarda no seu lado, tá bom? Jesus é nosso senhor. Amém. Ô, Juan, agora eu fiquei sem... sem saber aqui, cara. O que que eu tenho que fazer com você? É, era a sessão de briscão? Ou era a sessão de pancada ou era porão da escuridão? Tem que saber qual dos três, eu não me lembro, mas eu acho que um dos... era... me lembro que era a sessão de briscão. Qual era mesmo? É, vai ser os porão da escuridão, vai ser no porão mesmo. Não vai ter janela não, irmãozinho. E aí, tá fazendo algum... cadê os desenhos? Natal, pra você, tô bem, Juan. Feliz Natal. Olha aí, irmãozinho, o negócio é o seguinte, eu não fui aí por causa que eu tava sem tempo mesmo, mas é o seguinte, quando eu for aí, cê pode ter certeza, mano. Mas é uma sessão de pancada inesquecível, vou te bater tanto, mano. Todo o seu corpinho, cê vai apanhar igual um... um bebê. É, é isso aí, eu não gosto de alergia. Quando eu chegar aí, cê pode ter certeza, meu irmão. Aí, meu irmão, o seguinte... Quando eu chegar, meu amigo, cê pode ter certeza. Cê pode ter certeza. Você vai... eu vou quebrar todo o seu corpinho, mano. Todo. Todo o seu corpinho. Me aguarde, me aguarde. Amigão, Lucas, eu prefiro a sessão de pancada. Esse que eu tô querendo, meu pedido é esse. O negócio aí vai ficar pequeno mesmo. Oi, Juan. Qual que você escolheu? Sessão de pancada? Ou porão da escuridão ou sessão de piscão? Tudo bem, eu prefiro o porão da escuridão, se você escolheu sessão de pancada. Meu pai, é muito engraçado colocar esse jogo, né? É bem legal isso. Juan, você vai escolher sessão de pancada, o morro de beliscão ou o porão da escuridão. Lucas, tudo bem? Aqui é o Juan Carlos. Esse é meu canal. Visite ele, tá? É meu canal. Otis Robson. Da família. Canal da família, tá bom? Tô com saudade de você, amigão. Tô morrendo muito de saudade, tá bom? Manda beijo pra todo mundo. Encerrado. Falou. Pode tirar.